E nós voltamos a falar de chuva em Londrina. A Defesa Civil divulgou agora há pouco o balanço de atendimentos. Silvano Brito com todos os detalhes. Cid, durante a manhã a velocidade do vento média foi de 9 km por hora. Mas por volta de 8h30, 9h da manhã nós tivemos rajadas. E aí sim, velocidades que chegaram a 64,1 km por hora e 28 milímetros de chuva até agora no finalzinho da manhã. Com isso, nós tivemos três quedas de árvore que foram derrubadas pelas rajadas de vento. Uma delas ali na rua Goiás, outra na rua Santos e outra na avenida Santos Dumont. Também tivemos dois destelhamentos de uma casa e de um posto de gasolina lá na Gleba Palhano. No caso dos moradores da casa, da residência que foi destelhada, eles fizeram o pedido de retirada de lona para cobrir o imóvel durante esse período de chuva. Cid.